E aí, meus amados, graças a paz, estou aqui trazendo uma palavra para você que é líder, trabalho em liderança, e digo para você, meu amado, a vida de um líder não é fácil, é uma vida com muitas marcas, né? Eu sempre digo para as pessoas que a vida de um líder é uma vida cheia de solidão, nossa, vida totalmente difícil. Quando há um erro, sempre a culpa é nossa, as coisas dão errado, o negócio pega para o nosso lado, as responsabilidades também são altíssimas, e às vezes quando falo, converso com líderes, eu entendo que assim, as pessoas muitas vezes nos olham como super-homens, a gente não deve transmitir isso, mas as pessoas sempre olham isso, não somente como super-homens, mas também olham-nos como as pessoas que são, pela nossa responsabilidade que nós exercemos. E algo muito importante na vida do líder, que você precisa de alguns cuidados, deve tomar e entender isso. Eu sempre falo para algumas pessoas, as pessoas não veem necessidade, as pessoas nos ofendem, eles não veem necessidade de pedir perdão. E às vezes as pessoas vêm abrir o seu coração, falando de determinadas coisas com a gente, é necessário que a gente simplesmente ouça, mas nada, não deve ser tocado por isso. Devemos às vezes nos agir por simplesmente ouvir as pessoas. As pessoas nos ofendem, eles não são capazes muitas vezes de voltar para poder pedir perdão, ou mesmo retratar, eles continuam com a vida normal. Às vezes eles nos veem assim como a gente fosse máquina. Eles podem falar, se sentem ofendidos pela gente, eles podem falar o que querem. E você como líder muitas vezes, você tem que ficar calado, você precisa de ouvir e deixar eles caminhar. Então eu entendo que qualquer líder, principalmente de líder espiritual, você precisa ter comunhão com Deus. Se você tiver de desabafar, meu amado, se você não tem a ver, às vezes um amigo chegado, alguém que você pode confiar, o maior conselho que eu dou para você, desabafe aos pés da cruz. É isso aí. Toda ansiedade que você tem, coloque diante de Deus. As decepções que as pessoas te ferem, te machucam, coloca diante de Deus, lança diante de Deus. Olha o Senhor, ama as pessoas que te perseguem, as pessoas que tornaram seus inimigos, que às vezes, em liderança, compram inimigos na maior facilidade. Se comprando, eles vêm de graça mesmo, qualquer coisinha, confrontam, nos abandonam. Então assim, a vida do líder é cheia de abandono. Muitas vezes pessoas que você tanto confiava, me despata e vão embora e não estão nem aí. Então assim, não é fácil ser líder, meu amado. Pense bem, se você ser líder, você querer ser líder, é difícil, é cruel. Mas você que é líder, meu amado, tenha total dependência de Deus. Tenha um coração perdoador. Sempre busque o direcionamento de Deus na sua vida. Leia a palavra. Tenha comunhão com Deus, meu amado. Porque nos dias que a gente vive, nesses dias difíceis, você terá que ter dependência de Deus se você quiser sobreviver no seu ministério. Que Deus abençoe aqui. Eu, pastor Danilo Nunes, compartilhando com vocês experiências que eu tenho no meu ministério, até que não tenha sido fácil. Mas eu louvo a Deus, que Deus tem me sustentado. E mesmo diante das adversidades, diante de coisas que eu não estou compreendendo, eu estou não compreendo o que acontece. A primeira coisa que eu faço é colocar diante de Deus. E eu creio que Deus me dará a resposta. Assim como Ele tem me dado a resposta de muitas orações. Que Deus abençoe. Goste desse vídeo. Dê o seu like. Não esqueça de compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Deus o abençoe.